Fala galera, tudo beleza? Aqui é Rodiaque falando. Como muita gente pediu, hoje eu estou trazendo o guia da Rutao. E a ideia é que esse vídeo seja útil para quem está começando e para aqueles que já são mais experientes no jogo. E como referência para este vídeo, eu utilizei o material de Teoricraft da K-Kingsmans. Mas não se assuste que a ideia é apresentar toda essa informação de uma forma facilitada. Como todos vocês já devem saber, a Rutao é uma DPS 5 estrelas de Pyro que utiliza a lança como arma. E se existem personagens que são metas em Genshin Impact, nós podemos considerar ela como uma das principais. E por que você deveria jogar com a Rutao? Ela é uma das melhores DPS do jogo e que conta com uma sinergia incrível com o Xingqiu. Com ele, você vai conseguir realizar reações de Pyro de forma contínua. Ela é extremamente recomendada para aqueles jogadores que querem causar a maior quantidade de dano em um alvo único possível. Mas tome cuidado, pois o desempenho dela está diretamente ligado à quantidade de esforço e habilidade que um jogador vai ter com ela. Agora, vamos ver os seus prós e contras. Um dos seus principais pontos fortes é que ela é muito assertiva. Como DPS, ela faz exatamente o que ela se propõe a fazer, causar muito dano. Se você jogar de forma correta, você vai conseguir uma quantidade enorme de dano com esta personagem. Principalmente o dano orientado para alvos únicos. Mas você também vai ter uma quantidade incrível de dano em área com o seu Supremo. Ele é uma verdadeira bomba nuclear que a Rutao esconde. Nós também podemos considerar que esta personagem é brilhante. A Rutao já é excelente sem as constelações. E com as suas constelações, ela fica melhor ainda. Por isso, as constelações são um ponto forte no caso da Rutao. Já que elas são um bônus a mais caso você queira mais dano. E outra de suas qualidades é ser modesta. Com a Rutao, não vai ser necessário fazer grandes investimentos nos demais personagens do seu time. Então, mesmo utilizando personagens que poderiam ser considerados como fracos para serem utilizados em outras equipes, vão ter um bom desempenho com a Rutao. E outra coisa, existem opções excelentes de armas 3 e 4 estrelas para esta personagem. Então, mesmo sem o Báculo de Roma, você vai conseguir causar um dano excelente. Você também pode considerar ela como independente. E essa independência começa com seus atributos, habilidades e passiva. Para começar, mesmo sem nenhuma arma ou artefato, com essa personagem, você já vai conseguir 33% de bônus Pyro. E mais 84,4% de dano crítico. Fora o bônus de ataque que você ganha com a sua habilidade elemental. Eu vou explicar com detalhes mais pra frente, mas já adianto que isso é extremamente roubado. Outra coisa, essa personagem também consegue se curar sozinha com o seu Supremo. E com ela no seu time, você não vai precisar do Bennett. Não por causa da cura, mas os dois não combinam muito bem juntos. Então, isso vai deixar esse excelente personagem disponível para você utilizar ele no outro time. E o último ponto forte é que ela é ligeira. A Rutal é extremamente rápida para causar dano. E se bem buildada, com certeza é uma das melhores personagens para você fazer um speedrun. E você vai conseguir eliminar os inimigos rapidamente, antes que eles se tornem um problema. Mas como todos os personagens, ela também tem alguns pontos fracos. O primeiro é que ela é esquisita. Sua mecânica é bem diferente de outros DPS que nós estamos acostumados. Então, nós podemos considerar que ela não vai ser uma DPS adequada para qualquer um. E é por isso que algumas pessoas que pegam essa personagem ficam decepcionadas e falam que ela é ruim. Então, se você quer tirar um bom proveito dessa personagem, você vai ter que gastar algum tempo aprendendo a sua mecânica. No começo, ela pode parecer difícil, mas com certeza o resultado vai ser recompensador. Outro ponto negativo é que ela é frágil. Embora você utilize essa personagem como a vida alta, sendo mais claro quando você estiver com menos de 50% da sua vida. Então, você vai precisar de uma boa gestão de vida e resistência com essa personagem. E normalmente, para fazer isso, você vai utilizar um escudo, a habilidade elemental do Xingqiu e o Supremo da Rutal. E essa gestão é indispensável para você não acabar morrendo. A Rutal também é egoísta. Já que você não vai precisar investir tanto dinheiro nos demais personagens dessa equipe, deve sobrar para você investir exclusivamente na Rutal. E o seu objetivo vai ser melhorar tudo no máximo, as armas, talentos e artefatos. E na rotação, você vai precisar deixar ela em campo de 9 a 12 segundos. Durante este período, o melhor é que você não troque de personagem para causar a maior quantidade de dano possível. E outra das suas características desfavoráveis é que ela é cansada. Para conseguir alcançar o melhor potencial da personagem, você vai precisar utilizar carregados e dashes de corrida. Tudo isso consome estamina. Então, se você não fizer uma gestão muito boa, vai acabar perdendo muito dano. É claro que isso pode ser atenuado se você conseguir a primeira constelação da personagem. E o seu último ponto fraco é que ela é carente. Ela praticamente não consegue viver sem o Xingqiu. Via de regra, os times focados na reação vaporizado são os que causam mais dano com a Rutal. E nós não temos nenhum personagem melhor do que o Xingqiu para aplicação de água nos inimigos. Outra coisa praticamente indispensável no seu time é um suporte que te dê escudo. Como falamos, com a Rutal, geralmente você vai jogar com a sua vida baixa. Então, ter um bom escudo é essencial para você não morrer. Agora, vamos conhecer um pouco da história da Rutal. Vamos começar com a descrição oficial da personagem. Rutal é a 17ª diretora da casa funerária Wang Sheng. Uma pessoa vital para administrar os assuntos funerários de Liu Wei. Ela faz o possível para cumprir perfeitamente os últimos rituais de uma pessoa e preservar o equilíbrio entre o Ying e o Yang do mundo. Além disso, ela também é uma poetisa talentosa, cujas muitas obras-primas foram transmitidas oralmente à população de Liu Wei. Ela é uma personagem excêntrica e detesta ficar parada, pois deseja aproveitar a sua vida ao máximo. É uma garota alegre e peculiar que gosta de pregar peças nas pessoas. Suas ideias bizarras costumam deixar as pessoas chocadas, mas a Rutal leva o seu trabalho muito a sério. E para ela, independente da sua posição social ou nível de riqueza, todos os que partem merecem uma cerimônia que os homenageie. Sobre a sua infância, Rutal nunca foi uma criança normal. Desde pequena, ela era bem peculiar. Para vocês terem uma ideia, aos 3 anos de idade, ela lia textos clássicos enquanto brincava de plantar bananeira. Aos 6 anos, ela matava a aula e se escondia para dormir dentro dos caixões. E a partir dos 8 anos de idade, ela começou a viver na sala de visitas da funerária e a aprender a etiqueta dos cerimoniais. Na adolescência, com 10 anos, Rutal conduziu a sua primeira cerimônia fúnebre e conseguiu realizá-la com perfeição. Mas foi aos 13 anos de idade quando ela sentiu todo o peso do mundo em suas costas. E atendendo as orientações do testamento do seu avô, que era o 65º diretor da casa funerária, ela teve que organizar a cerimônia desta pessoa tão querida para ela. Depois do funeral, ela fugiu para a fronteira que divide o mundo dos vivos e dos mortos. Rutal queria se despedir pela última vez do seu avô. E era neste lugar que as almas que ainda não haviam realizado seus desejos ficavam até poder se dirigir ao mundo dos mortos. Depois de muitos dias procurando seu avô, ela estava exausta, sendo ridicularizada por vários espíritos e com os seus recursos acabando. Foi quando o espírito de uma velha senhora ficou com pena da jovem menina, se aproximou e lhe disse Você é muito teimosa como o velho. Infelizmente, aqui não tem nenhum diretor da casa funerária. Todos os seus antepassados viveram vidas de forma honesta e sincera, e foi assim que partiram também. Então volte de onde você veio. Depois da senhora desaparecer, Rutal finalmente percebeu que não ia conseguir dar o último adeus ao seu avô, que ele já havia cruzado a fronteira e chegado ao lugar correto. Então a menina sorriu e decidiu voltar. Chegando em casa, quando ela foi esvaziar a sua mochila, descobriu que dentro havia uma visão. Aquele deveria ser um presente do céu, reconhecendo a sua grande força de vontade. E foi assim que a Rutal conquistou a sua visão. Temos algumas curiosidades sobre essa personagem. Vocês observaram que o avô da Rutal era o 75º diretor da casa funerária? E a Rutal foi a 77ª. Então por que pulou do 75 para o 77? Ao que tudo indica, o 76º diretor foi um dos seus pais. Mas o mais estranho é que não temos nenhuma informação falando sobre eles. Tem alguns rumores que dizem sobre a possibilidade do pai da Rutal ser o Zhongli. Mas eu não acredito nisso e acho muito pouco provável. Caso vocês saibam de alguma coisa, ou tenham alguma teoria, eu peço que deixem aí nos comentários. Outra curiosidade é que o chapéu que a Rutal usa, ele parece muito grande para ela. Isso é porque era do seu avô. Por isso, esse chapéu é muito especial. E a todos que perguntam, ela diz que ele é um chapéu mágico, que ajuda na sua proteção. Sobre o nome da Rutal, existe uma discussão sobre o seu significado. Alguns acreditam que ele quer dizer nós. Esse é o significado da palavra chinesa Rutal, escrita tudo junto. Outros acreditam que Hu é o seu sobrenome, e Tao seria o seu nome, que quer dizer pêssego. O que eu achei mais interessante, é que você pode achar discussões de várias páginas no Reddit, de escrita em inglês sobre este assunto. Outra coisa, a tradução da sua concelação do latim para o português, significa borboleta, que é comumente utilizada para representar a vida e a morte na China. E sobre a sua progressão de status, ela tem a maior vida do jogo, a segunda maior defesa, e o pior atributo de ataque. Mas não se assuste, já que ela ganha muito ataque com base na sua vida. E no seu atributo único de progressão de status, você vai conseguir 88,4% de dano crítico, que como você já deve saber, é um dos melhores atributos para DPS. Antes de continuar, eu gostaria de esclarecer alguns equívocos comuns sobre a personagem. A Rutal não presta sem a primeira constelação, ou a arma 5 estrelas Báculo de Roma. Isso é uma grande mentira. A Rutal é incrível, e uma das melhores DPS, mesmo sem a arma 5 estrelas, e sem a primeira constelação. O próximo é que a Rutal só causa dano a um único alvo. Essa é outra informação incorreta. A Rutal é orientada para um alvo único. Isso não significa que ela não tenha capacidade de atingir vários alvos ao mesmo tempo, especialmente se você utilizar o seu ataque carregado e os inimigos estiverem agrupados. E o último erro é que a habilidade elemental da Rutal, que faz ela perder vida, atrapalha a personagem. Essa é outra informação incorreta, já que pelo seu conjunto de talentos e habilidades, você vai querer sempre ficar abaixo de 50% de vida. Então essa habilidade te ajuda a controlar isso. Para os seus talentos, você deve priorizar o para o seu ataque normal e sua habilidade elemental. E por último, o seu supremo. O primeiro talento é seu ataque normal e carregado. O ataque normal são seis golpes consecutivos com a lança. E o ataque carregado, você vai consumir uma quantidade de estamina para se lançar para a frente, infringindo dano. Mais para frente, nós vamos ver um pouco mais sobre eles quando falarmos de como jogar com a personagem. O segundo talento é sua habilidade elemental. Com ele, a Rutal vai consumir parte da sua vida para entrar no estado chamado dança da borboleta. Isso vai aumentar o ataque da Rutal com base na sua vida máxima. E o ataque obtido dessa forma não pode ultrapassar 400% do seu ataque básico. O dano do seu ataque vai ser transformado em dano pyro. E esse dano elemental não pode ser substituído por outros encantamentos. Um exemplo disso, é que mesmo que se você utilizar a habilidade do Chongyun, que converte os ataques em gelo, o ataque dela ainda vai continuar a ser pyro. O ataque carregado pode causar aos inimigos o efeito de pétalas sangrentas, que vai causar dano pyro a cada 4 segundos durante 8 segundos. E o último efeito da dança da borboleta é aumentar a resistência da Rutal contra interrupções. E o terceiro talento é o seu supremo. Ele vai causar um dano pyro em área. E quando você acertar os inimigos, ele vai restaurar a vida da Rutal com base na sua vida máxima. E se a vida da Rutal for menor do que 50%, ele vai causar um dano e uma cura maior. O quarto talento é passivo. E com ele, depois que acabar o efeito da sua habilidade elemental, a taxa de crítico de todos os personagens, menos a Rutal, vai aumentar em 12% durante 8 segundos. E com o quinto talento, quando a vida da Rutal for menor ou igual a 50%, você vai ganhar um bônus de 33% de dano pyro. Acho que eu nem preciso dizer como esse talento é roubado. O sexto e último talento é utilitário. E quando você fizer uma culinária perfeita, você terá 18% de chance de receber outro prato do mesmo gênero. Agora, rapidamente, vamos dar uma olhada nas suas constelações. Com a primeira constelação, enquanto o Duraru, sua habilidade elemental, os seus ataques carregados não vão consumir estamina. Com a segunda constelação, o efeito da pétala sangrenta, que é aquele que você ganha ao acertar os inimigos com a sua habilidade elemental, você vai ganhar 10% da vida máxima da Rutal como dano. Além disso, quando você utilizar o seu Supremo, ele também vai aplicar este efeito e causar mais dano. Com o terceiro constelação, você vai aumentar em 3 o nível da sua habilidade. Com o quarto constelação, quando os inimigos sob o estado da pétala sangrenta for derrotado, a taxa de todos os aliados, menos a Rutal, vai ganhar um buff de 12% durante 15 segundos. O quinto constelação, você vai aumentar o nível do seu Supremo em 3. E com a sexta e última constelação, quando a vida da Rutal for inferior a 25%, ou o dano recebido for suficiente para derrotá-la, esse dano não vai derrotar a Rutal. E nos próximos 10 segundos, a resistência elemental e a resistência física irão aumentar em 200%. E a sua taxa crítica vai aumentar em 100%. E você ainda vai ganhar um aumento significativo de resistência contra interrupção. Esse efeito apenas pode ser ativado a cada 60 segundos. E como você deve fazer para jogar com a Rutal? Se você quer causar dano com essa personagem, é extremamente importante que você aprenda a sua mecânica e a sua rotação. A primeira coisa que você deve entender é que para causar bastante dano, você precisa estar com menos de 50% de vida. Como nós já falamos, quando você estiver com menos de 50%, o seu Supremo vai causar mais dano e você tem um talento que vai te dar mais 33% de bônus de ataque pyro. Isso faz bastante diferença no seu dano final. Isso sem contar o Báculo de Roma, que também ganha mais dano quando você está com a vida abaixo de 50%. E na mecânica de jogo, você só vai utilizar a Rutal para causar dano quando você estiver com a sua habilidade elemental ativada. Com ela, você vai ganhar até 400% de ataque. Fora isso, como ela transforma os seus ataques em dano pyro, o seu dano também vai aumentar graças às reações de vaporizar e fusão que você poderá causar. Outra vantagem da habilidade elemental da Rutal é a mecânica chamada Hit Lag. Quando você utilizar a sua habilidade, segundo a descrição, ela deve durar 9 segundos. Mas na verdade, vai ser descontado os lags da sua animação de ataque. Ou seja, quanto mais ataque você fizer com a habilidade ativada, maior será o tempo da habilidade. Então na prática, com essa mecânica, o tempo da habilidade pode durar até 14 segundos. E já que o seu tempo de recarga é 16 segundos, você iria ficar apenas 2 segundos sem a sua habilidade elemental ativa. E depois de utilizar a habilidade elemental, a forma mais eficiente de causar dano é utilizar ataques carregados. E uma das principais vantagens em utilizar o ataque carregado é que ele não tem em CD. Ou o tempo de recarga interno, que é o tempo que demora para você conseguir realizar reações com as suas habilidades. Então você vai conseguir causar reações com todos os ataques carregados que você fizer. Diferente do ataque normal, onde as reações só vão acontecer entre 30% a 50% das vezes. Mas o principal problema em utilizar ataques carregados é que a sua animação demora muito tempo e ela vai te deslocar por uma distância muito grande. E a solução para isso é você cancelar a animação. Você pode fazer isso de duas maneiras, utilizando o pulo ou o dash de corrida. A ideia é você fazer uma dessas duas ações antes de terminar a animação do ataque carregado. Fazendo isso, você vai conseguir aumentar o seu dano de 20% a 30%, o que é muita coisa. Então, é muito importante que você pratique como cancelar a animação do seu carregado. Só com a repetição e prática você vai pegar o jeito certo de fazer isso, já que se você cancelar muito antes vai acabar não fazendo o ataque carregado. E se deixar para fazer muito depois vai acabar realizando a animação e perdendo o dano de qualquer forma. Mas nós temos outro problema. Se você fizer só ataques carregados, você vai acabar com a sua estamina muito rápido. E para melhorar a gestão da estamina, o primeiro que você deve fazer é utilizar o pulo para cancelar os ataques. normalmente é mais rápido e eficiente cancelar os ataques com o dash de corrida. Mas como todos sabem, isso também gasta estamina. Então você só deve utilizar o dash se tiver certeza que o inimigo vai morrer rápido ou se você tiver a primeira constelação da Rutal. Por isso, na maioria dos casos, é indicado utilizar o pulo para cancelar a animação. E outra coisa que vai ajudar nessa gestão e fazer a estamina acabar mais devagar é você utilizar dois ataques normais, um ataque carregado e cancelar a animação. Mas preste atenção, embora pareça que você vai precisar realizar quatro comandos para fazer isso, na verdade, você só vai utilizar três. Basicamente, você vai apertar uma vez o ataque normal, na segunda vez, você já deve manter o ataque pressionado. Mas você vai observar que a Rutal vai realizar um ataque normal primeiro e depois ela vai realizar o ataque carregado. E logo na sequência, você já deve cancelar a animação. utilizando essa técnica com o pulo, você vai conseguir de seis a oito vezes esse combo antes de utilizar o seu Supremo. E se você utilizar a mesma técnica com o dash, você vai conseguir de oito a dez vezes. Isso deve representar um aumento de dano de 20 a 30%, que é basicamente o dano que você vai conseguir a mais com a primeira constelação. E outra coisa que você não deve se esquecer é de utilizar o seu Supremo enquanto a sua habilidade ainda estiver ativa para causar mais dano. Já que conforme nós vimos, a habilidade vai aumentar o seu ataque e o bônus de Pyro. Então, resumindo como jogar com a Rutal. Primeiro, você deve manter a vida dela com menos de 50%. Você vai utilizar a sua habilidade elemental e na sequência, oito vezes o combo padrão de dois ataques normais, carregado e cancela pulando. Lembrando que para isso, você vai realizar três comandos. Aperta ataque, segura ataque, pula. E lembre-se que no final, alguns segundos antes da sua habilidade elemental acabar, você deve utilizar o seu Supremo para aproveitar os bônus. Aprendendo essa mecânica, você vai estar num nível de jogo muito melhor e a sua Rutal vai causar muito mais dano. Por isso, quanto mais prática e dedicação, mais eficiente será a sua Rutal. Sobre a sua composição de time, a sua dupla quase que obrigatória é o Xingqiu. Por causa da sua aplicação de Hydro fora do campo, ele é perfeito para jogar com a Rutal. Fora isso, ele tem um dano alto, ele vai te dar um pouco de cura e vai te dar uma redução de dano recebido de mais ou menos 40%. E se você quer ter um time com alto nível para jogar junto com a Rutal, você também vai precisar do Zhongli. Ele é o personagem com o escudo mais forte e melhor do que isso, seu escudo dura 20 segundos. Que coincidentemente, é exatamente o que você precisa para fazer a sua rotação da Rutal sem problemas. Esses dois personagens são a composição de time mais jogada com a Rutal. Se você quer ter uma ideia, dos 40 times mais utilizados para completar o abismo 12 com 3 estrelas, o Xingqiu não aparece em apenas um time e o Zhongli não aparece em dois. E normalmente, você pode utilizar como quarto personagem o Albedo ou um personagem de Anemo, principalmente o Kazuhra, a Sucrose ou em último caso, o Vente. E quando você estiver criando o seu time, lembre-se de evitar utilizar qualquer espécie de healer. Via de regra, eles não são boas opções para serem utilizados juntos com a Rutal. E para aqueles que não têm o Zhongli, o Tomo aparenta ser uma boa opção. Só precisamos confirmar se o seu Supremo não vai acabar atrapalhando a Rutal de realizar as reações. E como referência, eu vou deixar na tela as composições mais utilizadas com essa personagem no Abismo 12. E qual arma você deve utilizar na Rutal? Atualmente, as armas mais utilizadas para completar o abismo são, em primeiro lugar, está a Báculo de Roma com 43%. A segunda, é a Lança do Duelo que você pode obter no passe de batalha com 21%. Em terceiro, está a Perdição do Dragão com 18%. Em quarto, a Jade Primordial com 8%. E em quinto lugar, está a Lança Obscura com 5% de utilização. Essas são as lanças mais populares para você utilizar com ela. Mas quais são as melhores? Então, eu fiz um ranking para te ajudar a escolher. Neste ranking, nós vamos comparar o dano de todas as armas com o dano da Lança do Duelo no Refino 5 ou a Lança Perdição do Dragão no Refino 5. Já que ambas são ótimas lanças 4 estrelas e possuem praticamente o mesmo dano no Refino 5. Se você está começando no jogo, a melhor opção é utilizar Borla Branca ou Borla Preta. As duas são excelentes lanças para ser utilizada com a Rutal e tem um dano muito próximo. E como já falamos, se você está procurando uma Lança 4 estrelas, as melhores opções são Lança do Duelo e Perdição do Dragão, mesmo no Refino 1. Caso você não tenha nenhuma dessas lanças, eu não recomendo que vocês utilizem Lanças do Ferreiro. O melhor é utilizar Lança 5 estrelas até conseguir uma nova que conste neste ranking. E para opções de Lanças 5 estrelas, a melhor opção, indiscutivelmente, é o Báculo de Roma. E se você está em dúvida entre pegar a primeira constelação da Rutal ou a arma Báculo de Roma, eu vou deixar algumas considerações para você. As principais vantagens de jogar com a Báculo de Roma sem constelação. Primeiro, você vai ter um dano constante. Isso quer dizer que com essa arma, você vai ter um ganho de no mínimo 18% a mais, mesmo que a sua gameplay não seja das melhores. E se você está comparando a Báculo de Roma no Refino 1, ela causa no mínimo 25% de dano a mais do que qualquer outra arma 4 estrelas no Refino 1. Ela também escala melhor se você utiliza alguma espécie de bônus no seu time, como bônus de ataque ou de proficiência elemental. Você também vai conseguir um número de dano maior no seu Supremo. E por último, a Báculo de Roma é uma arma muito versátil e é útil para quase todos os personagens que utilizam Lança. Agora vamos ver as vantagens de você ter a primeira constelação. Você vai ter um potencial de dano mais alto durante a sua rotação completa. Isso quer dizer que se você dominar a sua gameplay e as técnicas de cancelamento do carregado, talvez a primeira constelação seja mais útil para você. Já que com a primeira constelação você não vai gastar estamina com o seu ataque carregado, você vai ter maior mobilidade e também poder utilizar o cancelamento com o dash de corrida. E outra coisa, para ter certeza que você vai conseguir a primeira constelação de forma garantida, é mais barato você apostar no banner de personagem do que no banner de arma. E agora, vamos ver quais são os melhores artefatos para a Rutal. Para aqueles que estão no início do jogo, o melhor conjunto de artefatos são quatro peças do Berserker. Com duas peças, esse conjunto vai te dar 12% de taxa crítica. E com quatro peças, quando a sua vida estiver abaixo de 70%, vai aumentar a sua taxa crítica em 24%. Então, se você estiver jogando da maneira correta, você sempre vai ter mais 33% de taxa crítica. E para aqueles que estão no late game e querem artefatos 5 estrelas, os três conjuntos mais populares utilizados no abismo são... Quatro peças da Bruxa das Chamas Carmezim é utilizado por 69% dos jogadores. Em segundo lugar, nós temos quatro peças de Reminiscência Nostálgica com 11%. E em terceiro lugar, nós temos duas peças de Trupe Itinerante e duas peças de Bruxa Carmezim com 7%. Em questão de dano, os dois melhores conjuntos são quatro peças da Bruxa Carmezim e Reminiscência Nostálgica. Ambos combinam muito bem com a Rutal. Então, eu recomendo que você utilize aquele que você conseguir melhor sub-status. Eu, particularmente, prefiro quatro peças da Bruxa Carmezim. Embora o conjunto de artefatos de Reminiscência Nostálgica tenha o potencial de causar até 3% a mais de dano do que a Bruxa Carmezim, eu acho a sua gameplay mais difícil, pois ela modifica o tempo que você vai demorar para poder utilizar o seu Supremo. Isso também vai implicar em você ter que tomar mais cuidado com a gestão da sua cura. Então, eu acho que esses 3% a mais não compensam o trabalho que você vai ter para adaptar a mecânica de jogo. E para os status dos artefatos, na Pena e na Flor são os obrigatórios, ataque e vida. Na ampulheta, eu recomendo que você utilize vida. Dependendo do seu time, você também pode utilizar proficiência elemental. Com a proficiência, você vai causar mais dano, mas a sua Rutal vai ficar mais frágil e mais fácil de morrer. No cálice, nós vamos com dano pyro. E na tiara, você deve optar entre taxa crítica e dano crítico, sempre tentando manter uma proporção de 2 a 3 para 1. No seu substatus, você deve focar na taxa crítica e no dano crítico. Na sequência, foque em proficiência elemental e percentual de vida. E por último, percentual de ataque. O dano da Rutal escala melhor com percentual de vida do que com percentual de ataque. E outra coisa, nessa personagem, não é necessário que você foque em recarga de energia. E se você quer maximizar o seu dano e buscar o melhor desempenho com essa personagem, você deve buscar os seguintes atributos. No mínimo, 30 mil de vida. Para ataque, tente chegar nos 2 mil. Na taxa crítica, 60%. E no dano crítico, no mínimo, 200%. Quanto maior do que qualquer um desses atributos, melhor. E o dano pyro é recomendado que você tenha no mínimo 61%. E não se esqueça da proficiência elemental. Se possível, consiga no mínimo 100%. Galera, a Rutal é uma das DPS mais fortes do jogo. Ela tem um visual incrível e uma gameplay muito divertida. E para eu saber se você está engajado e assistiu até aqui, coloque o símbolo de pyro nos comentários. E se você curtiu este vídeo, peço que dê o like. E se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. A sua participação é muito importante. Falou, vejo vocês na próxima, muito obrigado e até mais.